leak o o Aqui é a área nova de Medra, ao lado do Lac do Lema, sempre bem curtir aqui, tomar um brinque e sempre movimentar mais tarde, principalmente no final de semana, desse jeito aí. É isso aí, gente, se despedindo da cidade aí, nas últimas voltas. Despedindo de Genebra, Suíça, figueira grega viajando pelo mundo. Aliás, esse canto aqui é um canto que o pessoal da Alta vem, toma seu drink, toma um chá, é isso aí. Esses pés aqui são os pés de azeitona. Tem uma praça aqui, ó. Tem uma praça aqui que só vem a exposição de algumas coisas e é isso aí. Para chegar de agora, lá do Lac, que é os taxibikes de Genebra. Movimentos, se despedindo aqui da cidade de Genebra, Suíça, mais uma vez, registrando o meu canal, pra ficar como acordação, o meu canal aí do YouTube. É nas nuvens. Ok? É isso aí. Vamos lá. Aqui é onde você pode pegar bike. e dar um negócio. Há duas horas com esse problema nenhum. Tô tomando um sorvetinho. É isso aí, gente. Tô fazendo um vídeo discreto aqui porque só um negócio de ser filmado. em Genebra. É isso. É isso. Os polos. Como sempre, os cisos fazem uma festa aqui, a borda do Lac. O pessoal dá uma limitação pra eles. E eles aproveitam, né? Gostam de um pãozinho. E ative de manhã lá do outro lado, na Ilhota. E é isso aí. Figueira grega viajando pelo mundo. Esse barquinho aqui, você pega ele e vai lá pra outra ponta do lago. Entendeu? Mas como hoje eu tô a fim de andar, eu vou fazer parada em marcha, andando. Beleza? Vou finalizar o vídeo aqui pra não ficar muito extenso. Né? Deixa eu... Aqui ó. Você vem aqui, paga tarifa normal, quem tem um abonemão como eu tenho. Onde você pode andar como em bus, trame, trem. Nesses barcos aí. Dentro do perímetro de Genebra. Ok? Agora ele vai. Ele serve pra você atravessar o lago, lá pro outro lado. Aqui já vai embora. Tranquilo. Aqui é o restaurante Lacoste. Bem conhecido também, fica a bordo do lago aqui. Vai embora. E vocês aqui gostam de fazer a festa aqui, viu? Só dar comida pra eles. Beleza? Figueira grega viajando pelo mundo aí, se despedindo aqui de Genebra. As imagens aí do Pão do Monblom. Valeu. Au revoir. Tudo é louca, né? Cisne. Fui. Valeu. Também. Tchau.